Para acabar, vamos cantar a todos, porque eu sei que toda a gente sabe isto. Toda a cidade portuguesa, no mar da minha canção, Oceia na rua, retórias de lua, que caia em todo o galão, Deixei o Lisboa progado, não há mal que aconteça. A rira brincar, cabeça no ar, hoje perco a cabeça, Lisboa nasceu, perdi no céu, o bem-vou-á na fé. Lavou-se no rio, ai, 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 menina, foi batizada a nascer. Já se fez mulher, hoje o que ela quer é que te valem lá ao pé. Ainda que espariu, ai, 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 menina, a escolhida que ela é. Dizem-me, velho e azul, há dois anos, já estima. Nesse é que eu não vou, nem o que passou, nem a morte, nem a filha. Uma padeira, um pai cheio, me fez um fato, um pau de me vacina. Não ter namorado, nem pra nem cuidado, e ficar sempre a menina. A Lisboa nasceu, perto e nasceu, toda a palavra vem Lá o seu rio, ai, 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 menina, foi batizada a ser Já se fez mulher, hoje o que ela quer é provar e dar ao pé Onde é que espariu, ai, 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 menina, foi escolhida que ela é Lá o seu rio Só se fez mulher, hoje o que ela quer é provar e dar ao pé Ele que espariu, ai, ai, menina, foi batizada a ser Obrigado.